Bom dia a todos, eu sou a Laura com o professor Rafael Lacerda. A sua primeira pergunta é uma pergunta em comum de três colegas da imprensa, Leanderson, Silvio e Cássio Júnior. Como você avalia e classifica o trabalho da arbitragem no jogo de hoje? Cara, eu vim para a coletiva para tentar não falar da arbitragem, mas eu vou deixar a análise, a classificação dele para a imprensa, para quem tem que julgar CBF, CBF ou a quadra de arbitragem, não sei. Eu sabia, quando a gente viu a escala da arbitragem, a gente sabia que a gente ia ter dificuldade, porque, eu não lembro o nome dele, mas ele já quitou o nosso jogo contra o Brusque, lá em Santa Catarina, e lá foi um show de horrores. E o grande problema, que eu acho, acho que não tenho certeza, que ele não é mal intencionado, ou ele veio aqui para fazer isso. É porque ele erra para os dois, lá em Brusque, ele errou para os dois. E hoje, aqui, ele também, em alguns momentos, errou para os dois. Só que daí, tem um determinado momento que é além da compensação. No lance do Caô, o primeiro cartão é muito rigoroso, é muito rigoroso, os dois jogadores se empurraram, os dois jogadores, não sei se se agrediram, ele deu o cartão só para o Caô. Depois, o segundo cartão, acho que até foi justo, mas ele já, ele cavou a expulsão com o primeiro cartão. Mas a expulsão foi o de menos. Nós estamos jogando fora de casa, nós somos prejudicados com a expulsão, e o gol sai depois dos 47, né? Ele inventou mais um minuto, sendo que ele estava favorecendo o Goiás com a expulsão, e ele conseguiu inventar mais um minuto de agréscimo. Então, assim, péssimo. Não, não vou dizer que ele é péssimo, né? Péssima a arbitragem, a pior que eu já vi na Série B, mas, cara, se eu falar muito, quem vai ser punido sou eu, mas tem que ser divulgado isso. Disparado, para mim, disparado, pior a árvore da competição. Próxima pergunta, Leandro Solima, do canal do Leandro Solima. Na noite de hoje, o Marcão fez grandes defesas, assim como em outras várias partidas. Qual o tamanho da importância do Marcão nesta campanha do Amazonas? O jogador que tem o meu respeito, principalmente, pela evolução que ele teve de um ano para o outro, o Marcão, no passado, chegou a ser terceiro goleiro do Amazonas. Em algum momento, o roubo foi titular, Edson era o segundo, o Marcão era o terceiro. E isso, a grande fase do Marcão, para mim, é um dos principais jogadores, um dos principais responsáveis pela boa campanha do Amazonas, da competição, responsável direto por vários pontos conquistados. Tem dois méritos. Mérito do Silvio, preparador físico, preparador de goleiro, desculpa, trabalho indiscutível, mas também um cara que passou anos com a América, seleção brasileira, então, o Amazonas tem um grande profissional nessa área, que é o Silvio. E o outro é o Marcão, que comprou a ideia do Silvio, né? Porque a evolução de um ano para o outro, ela é absurda. Com certeza, o Marcão, hoje, ele se consolida como um grande goleiro da Série B. Tenho certeza que se manter esse nível de atuação, mas principalmente de treinamento, de profissionalismo que ele tem, que ele vai alçar voos maiores na carreira dele. Faço uma pergunta para o Silvio Grima, do GE.globo. Professor, a gente viu que, apesar de ter um meia-, o Semil arriscou e colocou um atacante para tentar buscar o empate. O quanto pesou ter um jogador a menos no segundo tempo? É determinante, né? A gente faz um jogo no primeiro tempo, na minha opinião, o que eu esperava, um jogo de igual para igual, não vi o Goiás muito superior, mas também não vi o Amazonas. Talvez o Goiás teve um pouco mais o controle. O Goiás criou chances de gol, mas nós criamos também. Nós tivemos algumas jogadas, algumas finalizações fora da área. Grandes defesas do goleiro Tadeu, mas daí, claro, também é um grande goleiro, talvez o melhor goleiro, na minha opinião, da Série B. A gente conseguiu duas chances de gol em escanteio, de bola parada, de uma situação que a gente treinou, que a gente analisou, que o Goiás poderia ser vulnerável, e a bola entrou exatamente no primeiro pau. Acho que foi o Varando que cabeceou, e a bola caprichosamente saiu para fora. Mas eu tenho que enaltecer o trabalho da análise, que viu essa brecha da batida do Diego Toros, que foi muito boa. Infelizmente, a bola não entrou. No segundo tempo, com o jogador a menos, jogando fora de casa, contra uma equipe grande como é o Goiás, um dos maiores clubes da divisão, que faziam o jogo da vida, assim como a gente, já é difícil 11 contra 11. E aí, quando o árbitro facilita, expulsa o jogador nosso, que é muito difícil. Mas a gente conseguiu, mesmo assim, jogar de gol para igual, mesmo assim a gente conseguiu, em determinados momentos, ter o controle da partida. Eu tenho que enaltecer a coragem do nosso time de jogar, de ter a bola, claro que a gente sofreu. Eu tenho que enaltecer a linha de quatro defensiva, Ezequiel, Miranda, um jogo espetacular, Fabiano, Renan, que conseguiram suportar, muitas vezes, um ataque de quatro, cinco jogadores da equipe do Goiás. O diferencial para a gente não sofrer tanto no segundo tempo foi que, geralmente, quando a gente perde um jogador, quando é expulso, o que os times fazem? O que é normal a gente fazer? Duas linhas de quatro e mais um à frente. E aí, tu chama muito o adversário, gente. A gente fez diferente, a gente fez uma linha de quatro, defensiva, no meio a gente deixou dois volantes lado a lado e o Hermel pelo lado esquerdo para controlar a subida do lateral direito. E, em vez de a gente deixar o Enem na ponta da linha, que nós chamaríamos o Goiás, a gente arriscou, deixou no mano o Ezequiel, que batia com o Sander, e a gente trouxe o Enem para dentro. Então, o Enem jogou como um meia. Na verdade, nós ficamos sem o atacante do lado direito, mas o Bruno. Depois da entrada do Tavares, era justamente para isso, para a gente continuar tendo o controle da partida. O Tavares é um cara que sustenta um pouco mais a bola do que o Enem. Estava dando certo, por isso que nos minutos finais, é aquela situação. Não é questão de perder por um, perde por três. É questão que os jogadores têm coragem e a gente acreditou de colocar o cocote, e aí a gente colocou o time mais para cima ainda, ficando só com o volante, mas infelizmente não conseguimos o gol de empate. Próxima pergunta é do Cássio Júnior, do Globo Esporte Amazonas. Apesar que não vivem sendo fora de casa, a equipe tem mostrado alguns desempenhos e alguns erros individuais e até infantis que têm prejudicado a equipe. Além desses erros que vocês têm procurado atrapalhar, exige algum outro fator dentro do grupo ou extra-campo que tenha atrapalhado o desempenho dessa equipe? Até porque, você disse na última entrevista contra o Vila Nova, você cobrou mais profissionalismo por parte do grupo de jogadores. Assim, Cássio, erros individuais aconteceram, mas não dá para a gente apontar erro individual. Porque eu, como comandante, eu seria incoerente, porque o erro individual acaba se tornando coletivo. A gente entra ali para não errar, para acertar, para defender as cores do Amazonas. Infelizmente, os erros individuais acontecem, mas eles acabam se tornando coletivos. Em relação a essas derrotas fora de casa, falei para os atletas, é uma tônica da nossa equipe, infelizmente, a gente não conseguiu ter a mesma consistência que a gente tem dentro de casa, soberania que a gente tem, vamos dizer assim, dentro de casa. Infelizmente, a gente não conseguiu ter fora de casa. Atrelado a isso, falei na última coletiva, sim, a gente tem problemas, cobrei, eu cobro isso desde a minha volta no Amazonas, todo mundo sabe disso, a gente vai, o Amazonas com certeza vai evoluir nisso para o ano que vem, a gente precisa mais profissionalismo, mais comprometimento, a gente depende muito disso aqui, ninguém está de brincadeira aqui, a diretoria, a diretoria do Amazonas sofre, corre atrás, para nos dar condição, muitos colocam dinheiro, os investimentos, os patrocinadores, a gente não pode, a gente tem que ser profissional a todo momento, não posso ser profissional só na hora do jogo, nós temos que ser sempre profissional, mas isso é uma coisa que a gente já falou e que com certeza para o ano que vem o Amazonas vai evoluir nesse quesito, mas não é só por isso, não é só por essa falta de profissionalismo, não de todos, não de todos, isso é uma coisa que a gente já falou, o grupo é muito bom, o grupo é comprometido, a gente, conversei sobre esse assunto ontem no treinamento, mostrando para os atletas que a gente não pode também achar que é só isso o causador, cara, talvez um melhor capricho no último terço do campo, a tomada de decisão, é um comprometimento maior na hora de marcação, de não se entregar na partida, minimizar os erros individuais e principalmente, cara, eu não posso reclamar que eles não treinam essa questão de finalização, mas é uma coisa que tem que treinar cada vez mais, mas é um grupo que com certeza vem fazendo uma competição boa, na minha avaliação, infelizmente fora de casa a gente não consegue ter o mesmo êxito. Para encerrar, professor, Ana Bentes, do Globo Esporte, após duas derrotas consecutivas fora de casa, o que você considera ser o principal desafio para reverter essa situação, já visando o próximo jogo que vai ser em casa? não dá muito tempo de se lamentar, não dá tempo de ficar achando culpados, quando perde o treinador ele é o responsável, quando ganha, ganha todo mundo, isso é normal, não tem problema, assuma a responsabilidade sempre com muita tranquilidade, mas assim, o que me deixa de alento é que dentro de casa a gente se comporta de uma maneira muito boa, nós temos alguns jogadores acho que de cabeça, eu me lembro que o Toros está suspenso, deve ter mais um suspenso, agora não me lembro o Cauã pela expulsão, mas assim, dentro de casa a gente vem se comportando muito bem, a gente precisa também terminar a competição de uma forma, não vamos falar de projeção, pensar jogo a jogo, mas a gente precisa para confirmar que dentro de casa a gente faz uma boa campanha, preparar a equipe da melhor maneira possível, não tem que ter muito tempo de treinamento, a gente viaja essa madrugada, logo amanhã cedo para Manaus, viaja desgastante, a partir de domingo pensar na melhor equipe para a gente fazer um grande jogo e conseguir uma vitória no do Botafogo. Obrigado professor.